E aí, fellas! Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um treino. Hoje é dia de longão e hoje estamos com quem? Mano Sadok. E hoje é a exploração? Pedra Branca. Trilha Nova. Trilha Nova. Mais ou menos 5 horas de treino. É, não só na Pedra Branca, né? Vai ter que ser mais. Vamos colocar mais alguns cumes na brincadeira aí. Vamos ver o que sai. É isso aí, bora. Quer acompanhar? Fica com a gente aí depois da vinheta. E é isso aí. Vamos começar o rolê. Olha como é que tá lá em cima, ó. Já tem uma neblininha. Vamos que vamos. A gente consegue correr, né? Por enquanto. Seguimos, fellas. Então acompanha. Saindo com a mochila bem pesada já pra testar aí bastante coisa junto. Bastante água. Que eu vou usar durante o treino aqui. Vou dizendo pra vocês. Fica comigo, com o Juliano. Aquele vlogzão. Tiraram o portão da entrada do paraíso, cara. Perderam. Mas no último treino que eu fiz aqui, ainda tem. Volta lá no vídeo. Que você vai ver fazendo essa entrada. Entrando na trilha nova. Pedra Branca. Eu não conheço nem a nova e nem a velha. Mas, ó. Já tem rio. Isso aí. Sem molhar o pé logo no início. Olha aí, ó. Nem 400 metros. Já tá assim, ó. E já pega visualzinho maroto pra vocês. Fela, sabe aquela máxima de que um longão é quando você chega no momento em que você se arrependeu de sair? Meu longão de hoje tá dando um quilômetro. E já bateu isso. Fala aí, Juliano. Espera que eu não consiga mais. 21 minuto, quase 22, na verdade. Primeiro quilômetro. Então, longão é muito variável. Ai, ai. Um 250. Saímos aqui, ó, no descampado. A subida pro Camapuã. E Camacuã é por lá, ó. Certo? Aqui em cima deu uma refrescada. No meio do mato lá, tava bem abafado. Tem até um sereninho, mas continua quente. Mas pelo menos aliviou um pouco. E agora aqui ficou um pouquinho mais aberto. Dá pra esticar a coluna e dar uma aliviada na lombar. E aí a gente brinca de dar um trotinho, ó. Bem bonito. Acho que vai mais um tanto. Parece ser o final. Mas acho que só parece. Ó. Via principal. A gente tá atacando essa crista, ó. Pra ir pro pé da Branca. Falta... 400 metros. E seguimos. E seguimos. Essa parte aqui. Tá bem fechada. Tinha uma parte ali de Itaquara caída. Tinha um que ir quebrando na caixa. Já que essa via é nova, né? Tá pouco utilizada. Mas tá legal. Passamos ali naquele descampado. Caímos de novo aqui nessa parte fechadinha. Ai, ai. E mais 400 metros. Na teoria. É pra gente chegar. Saímos na trilha original aqui, ó. Galerinha, ó. Trilha já bem marcadinha. Alguns metros para o cume. 2 quilômetros. E passamos dos 450 metros de ganho em 2 quilômetros. Tá bom. Vamos lá. A ideia é tentar pelo menos uns 1.500 aí de ganho. Acho que vai enrolar. Iu! Umas 4 horas e meia, 5 horas. Algo nessa pegada. Que aí eu consigo botar em dia a minha planilha aí dos longos. Que esse teria que ser no domingo, né? Mas domingo, como eu falei, é Páscoa. Aí a gente fica com a família. Então vamos adiantar. Aquela vista hoje, hein? Aí, ó, time. Chegamos. Caixa do cume. Pedra branca. E hoje tá branco, ó. Não é por isso o nome, provavelmente. Mas é isso aí. Isso eu não conhecia. Mais um cume conquistado e conhecido. Valeu, mano. Ó. Detalhezinho. Tá vendo que a gente cruzou aqui, ó. E vem daí lá, ó. Tá vendo aqui, ó. Passagem secreta. Já vamos lá. Já mostrando pra vocês. Fica aí. Então vamos lá. Saindo aqui, ó, da caixa do cume. Volta pra casa. Passagem secreta. Bora. Tamo junto. Ó. Paredão. Pega essas vistas. Olha aí, ó. Vamos levantar vocês aqui, mano. Daí? Aqui nessa pontinha só sentado. Eu não tenho coragem de ficar em pé, não. Eu também não. Nem tô olhando pra baixo, na verdade. Eu acredito que pedra branca seja por causa daqui. Não lá. É a passagem secreta do Mario World. Você faz, ó. Dois pra lado, um pra baixo, bolinha. Trocou de mundo. E daí, cara. Eu acho que essa nuvem vai passar ainda. Você não tem ideia o penhasco que é aqui. Você não tem ideia. Pensa que as copas das árvores aqui são árvores centenárias. Que tem, sei lá, 10, 20, 30, 50 metros de altura e a gente tá por cima. Por cima. Bem por cima delas. Iu. É isso aí. Pena que não abriu a vista. Uma hora e 10. 2 e 600. E a gente tá voltando por outra trilha. Um pouco diferente. O chão mais batido. Mas tem que andar bastante de coluna arqueada. Estilo tatarugas ninja. Certo? Tomei dois géis até agora. O que dá uns 40 gramas de carbo. 500 ml de água, mais ou menos. E seguimos. Iu. Já tudo molhado. Um pouco da chuva. E muito da vegetação. Que segura bastante água, ó. Ai, ai. Vamos que vamos. Aí, ó. Chegamos no cruzo. E agora. Camapua. Iu. Avante. Finalzinho ali. A estaquara judiou um pouquinho. Deu aquelas raladas na perna, no braço. Mas é isso aí. Vamos lá. Agora. Pega se tem barro aqui ou não. Agora a gente chegou na avenida, né? Agora que a gente todo mundo faz. E vai ver a diferença de trilha. Que a né? Mais aberta. Completamente. Diferente. Ah, sim. E. Chega aqui no lugar agora. Agora dá pra ir, mas. Ó. Passou pouca gente hoje. E aqui, certo? E hoje, mais uma vez. Roca Torrent 2. E o Sadoc tá testando o Asics Trabuco. Daí. Trabuco 12, né? 12. Que acabou de ser lançado. Cara, muito bom. Tô curtindo. Gripe. Gripe tá aguentando. Conforto. Bem estável. É. Não virei pé nenhuma vez. Assim, me senti bem seguro no sentido. Um gripe aí. Uma nota 8. Que é uma nota boa. Aí eu dei umas deslizadas. Mas o trechê tava muito lameado. Então não dá pra levar muita consideração. Cadarço. Não desamar. Coisa que eu sou chato pra caramba. Se fosse pra eu falar algum mal do tênis, seria que... Pelo menos o meu pé não consegui firmar muito bem ainda. Eu acho que tem que assentar um pouco mais o pé. Né? Fazer a forma melhor do pé. Assim, então ele tem patinado um pouco. E daí por conta disso tô usando o furo extra. E já deu uma estabilizada melhor. Assim o pé tá sapatiando menos dentro dele. Mas sinceramente... Ainda não achei um tênis pesado. Achei um tênis até... Um peso bom. Principalmente pra fazer rodagens, assim. E tô curtindo. Vai me acompanhar até lá a Mission. Não sei se eu vou fazer a prova com ele ainda. A gente chama até lá, mas... Viu só? Pega esse feedback. Se você tá querendo comprar um desse... Tá aí. Testes extremos pra você. E de quem tá treinando muito. E que manja também, né galera? 1h38. Saímos aqui no descampado. Do Camapuã. E o... Solzinho. Mas olha lá em cima. Fechado. Seguimos, vamos ver aqui. Como é que tá de ganho? 728 de ganho. Em 1h38. Tá bom. Vamos que vamos. Não fechou 4K ainda. Bora. Quase chegando no pico. No cume, na verdade. Do Camapuã. Ó. Saímos das nuvens. Tem uma abridinha pra... Dar aquela animada. Ó. Que lindo, ó. Represa lá embaixo. Top. Seguimos. 1h53. Até agora. Aqui. E aí E aí E aí E aí mais um cume alcançado segundo do dia 4,780 com 991 de ganho e olha o que esse segundo nos reservou pega esse visu daí mano, top vai melhorar olha isso Felas tá saindo a gente vai pegar um tapetinho aqui desse lado um tapetinho branco do lado, você vai ver show, show Felas vamos que vamos essa subida aqui do Camapuã da pedra é sempre dura mas faz parte, é isso aí ganhar já descemos Camapuã começamos a subir o Tucum e vamos pra lá né bora Juliano foi ali pegar água e vamos que vamos esperar aqui um pouquinho e aí a gente prossegue terceiro terceiro do dia Tucum e agora partiu serro verde vamos que vamos já estamos com 1137 de ganho e quantos quilômetros? 5,780 e 2 horas e 23 seguimos 10k com o milho de ganho já é denso pensa mil com 5 minhas pernas que eu digo 2 horas e meia e vou tomar um Energy Quick aqui botar uma cafeína taurina pra dentro mais um carbo se eu não me engano dessa dose aqui se eu tomar ela todo tem mais uns 40 gramas de carbo acho que é mais ou menos isso e pra mim tem funcionado bem experimenta aí depois vocês me dizem e ó fechado e aqui uma janelinha e lá o lago Capivari daqui tá bem bonito e o urubu esperando a carniça ai vai lá de acho olha lá ai ai pena que não dá pra vocês verem quer dizer se vocês vierem aqui recomendamos Juliano tá ó maçãzinha o bicho tá tipo camelo não bebe e não come tá louco vamos fechar 3 horas time quase 1300 de ganho a gente já voltou aqui pro Camapuã e vai descer por uma outra trilha que é pelo Camacuã que eu nunca nem subi e nunca nem desci então é novidade e o tempo abriu ó muito legal ó a represa lá ó tá bem legal galera então vamos tô conseguindo comer ainda botando carbo por enquanto foram 2 ou 3 reais água 500ml por hora 500ml por hora em média e mais o Energy Quick que eu tomei lá no Tucum e cara pra mim tem dado muito bem o Energy dá uma boa recuperada faço ele bem concentrado e aí putz fica bem show e como tem a taurina me dá uma centrada boa opa quase ao vivo e a cores aí ó mas ó vamos dar um ó tá liso ou não é isso aí bom voltando tava falando Energy Quick deixa o Sadoc pensando na cagada que ele fez mentira bom me dá uma centrada a taurina não dispara tanto o coração igual a cafeína apesar de ele também ter cafeína mas a taurina centra deixa a gente concentrado isso é bem legal certo então falando em concentração vou me concentrar porque eu não quero cair também bora bom já saímos ali da parte de pedra e a trilha aqui ela é um pouquinho mais aberta pelo menos nesse início e ela tá menos lameada tô descendo meio de boa os quadríceps estão ardendo hoje eu posso dizer que eu tô subindo melhor do que eu tô descendo certo preciso melhorar a técnica de descida o Sadoc é meio kamikaze mas ele tem a técnica até claro e ele já tá lá pra frente ele tava afogado na subida e eu subindo e agora eu tô segurando a descida e ele descambando mas vamos tá bom o que importa é fazer né antes feito que perfeito mas devagar a gente vai melhorando a técnica também de descida mas um dos aspectos que eu queria melhorar que era o ganho de força na subida eu tô sentindo que tá melhorando a cada treino então tô bem feliz ó a trilha aqui é bem mais seca pelo kamaku eu tô eu tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu curto quando a gente tá na montanha, na parte mais escarpada, que você tem uma noção da altura que você chegou e tudo, mas assim é lindo demais também, tá doido. E vamos lá, ó. Pelo jeito quase chegando na chácara de novo, dá uma refrescada aqui nos pés, cruzo de rio e seguimos. Vamos que vamos, ó. Aí, ó, Felas, chegamos de volta na chácara do Bolinha. Três horas e vinte e oito, mil trezentos e oito de ganho. Ó, vamos encher agora aqui de água e fazer mais uma rodagenzinha no estradão pra completar quatro horas e meia. Vamos que vamos, bora. Partimos agora, mais sete K, mais ou menos, até a BR, pelo estradão. E o BO não é correr no estradão, é correr no estradão depois de onze K e mil e trezentos de ganho. É com o que sobra, né? Mas é assim que a gente evolui. Ih! É isso aí, Felas. Chegamos na BR, bora, vamos voltar, tomar um gel e pau na máquina. Já estamos voltando, Felas. Tão cansado que eu tô até vendo seres extraterrestres. Ih! Última subida. Chegando na chácara, quatro horas e quinze, mil quinhentos e oitenta e oito de ganho. Ó, subida final. Consegui zerar todas até agora. Vamos nessa. Até o carro agora. Sentei um pouquinho ali, o Juliano ficou pra trás. Descei um pouquinho aqui pra ver se encontro ele. Tá chegando já. Fechou aqui, dezoito quilômetros, trezentos e cinquenta, quatro horas e dezessete. Mil seiscentos e um metro de ganho, Felas. Final no estradão. A meta era tentar zerar, deu boa. Juliano tá chegando. E agora é começar a recuperar, tomar um gelzinho, tomar bastante água. E depois eu volto finalizar esse vídeo quando eu tiver um pouquinho mais de gás pra falar. Bom, Felas, então já recuperei um pouco aqui, tomando um R4. Final do dia chegou, são cinco e dezessete. Então, esse foi o treinão de hoje. A gente fez ali o Pedra Branca, Camapuã, Tucum. Voltamos pro Camapuã, descemos pelo Camacuã. Fizemos toda a estrada de chão e voltamos. Mil seiscentos e um metro de ganhos. Essa semana eu teria que estar fazendo cinco horas de treino. Porém, rolaram uns atrasos aí por conta daquela minha doença e tudo mais. Mas já consegui tirar bem o gap, quase quatro horas e meia. Fiquei bem feliz. Consegui terminar o treino correndo no estradão de chão. Zerei as subidas. O que, mais uma vez, volto a dizer, como eu já disse antes. Pô, tô conseguindo subir bem. Tô bem de subida, mas preciso melhorar a minha técnica de descida. Mas isso é tempo, é treino e a gente vai fazer isso também. Certo? Então é isso aí, Felas. Se você chegou até aqui, se você gostou desse videozão, deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal. Isso é uma maneira de você fortalecer muito aqui o meu trabalho. E se você acha que tem algum Felas aí que vai gostar desse conteúdo, encaminha pra ele. Show? Dito isso, vou tomar meu R4 e ficar aqui desejando. Todos vocês, ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto. E falou, valeu!